Mary Terezinha ficou conhecida como a Teixeirinha de Saia, mas o apelido de que mais gosta é Menina da Gaita. A fama veio por causa da dupla que fez com o Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. O público adorava esses dois. O fim da parceria, em 1985, causou polêmica. Os fãs não aceitavam e chegaram a acusar Mary de ser a responsável pelos problemas de saúde do cantor. Vivi carregando essa cruz, eu ainda carrego essa cruz. Ainda carrego isso. Ah, fulana matou o Teixeirinha. Ah, porque fulana matou. Porque matar coisa nenhuma. Ela se matou sozinha, de tanto que bebica. Mary Terezinha vai além. O que de tão revelador ela tem a nos dizer? Segredos da dupla? Dela ou do próprio Teixeirinha? Faz 30 anos que os dois se separaram. Que mistério ficou guardado por três décadas? Então eu vivi num estado de sítio. Eu vivi dominada praticamente por muito tempo. Vinda de Tupanciretã, Mary Terezinha se mudou para Porto Alegre em 1962. Na época tinha apenas 14 anos de idade. O pôr do sol do Guaíba conquistou seu coração. Chegando na capital gaúcha, ela veio morar nesta rua da zona sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza. Era uma menina, mas com responsabilidades de gente grande. Sua postura e as atitudes diante da vida sempre comprovaram a pessoa madura que foi desde cedo. Quando o público conheceu o talento dessa moça, se apaixonou pela voz, pela beleza, pelo carisma, pela habilidade com o instrumento. Tinha um cavalo, tornilho negro, foi mal tomado, ficou redomão. Aqui se apresentaram muitas vezes. O ginásio Tesourinha lotava sempre que Mary Terezinha e o parceiro Teixeirinha subiam no palco. Aliás, essa dupla se formou por acaso. Um dia, ela substituiu um colega de profissão e, desde aquele momento, os dois se apresentaram juntos por 22 anos. Mas essa união ainda esconde segredos que estão prestes a serem revelados. Nossa personagem de hoje mora nesta rua tranquila da zona norte de Porto Alegre. O sucesso para ela começou cedo, aos 13 anos de idade. Ela é cantora e, no dia que se apresentou pela primeira vez, nunca mais parou. Até hoje, aos 68 anos, arrasta multidões pelos palcos do Brasil. Ela mora neste apartamento simples, mas com todo o conforto necessário. Ela mora sozinha, mas nunca se sente só. As fotos dos filhos e do neto estão espalhadas pela casa. Essa é a Mery Teresinha dos tempos atuais, porque no auge do sucesso, a história era outra. Por muitos anos, ela sofreu calada, sozinha. Mas o que teria provocado tanta dor nessa mulher forte, que aprendeu a tocar acordeon aos 7 anos de idade? Tornilho negro berrava na espora. Parece que estava tudo previsto, estava o destino, né? Eu acredito. Revelações fortes, nunca antes ditas em público. Um segredo guardado a sete chaves. Isso aí me perturbou muito. Até hoje, carrego comigo esse tipo de trauma. Uma mulher gentil, doce, educada, culta. Apesar do sucesso, ela diz que sempre ganhou pouco dinheiro ao lado de Teixeirinha, que vendeu mais de 120 milhões de discos em todo o mundo. Até eu vendia livrinho, desse livrinho com letras dele, eu vendia para poder angariar fundos para mim mesma, para comprar uma casinha, para comprar um apartamento. Sabendo que eu estava sendo escrava, escrava mesmo. Teixeirinha era 21 anos mais velho que Mery Terezinha. Ela conta que o parceiro de carreira sempre se mostrou um homem autoritário. E o que a senhora sentia por ele? Eu sentia. Você vai conhecer detalhes dos bastidores de uma relação que foi muito conturbada. Os atritos que só eram ofuscados quando as luzes do palco se acendiam. Ter que respeitar e ter que andar da forma que ele queria e ter que fazer o que ele queria e eu no meio daquilo que não valia nada, aquilo que não prestava. Que era tudo... como no lado artístico era uma pessoa, mas como éramos uma pessoa e no lado particular vivíamos em cima de uma mentira. Teixeirinha morreu em 1985 com 58 anos de idade, vítima de câncer. Ele nasceu na cidade de Rolante, mas está enterrado aqui no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. O túmulo do artista é um dos mais imponentes e visitados do local. Mas Mary Terezinha jamais veio aqui e afirma que nunca virá. Um ano antes de Teixeirinha morrer, Mary Terezinha se afastou definitivamente do parceiro. E eles nunca mais se viram. Ela deixou um bilhete que dizia, não me farei mais presente ao seu lado. Depois de ler, o cantor teve um infarto. Eu pedi o mento para ele, como ninguém mais aceitava o Teixeirinha sem Mary Terezinha, ou Mary e vice-versa. Eu fiz uma proposta para ele, ele não aceitou. Então eu mandei uma carta, dizendo que eu não ia fazer mais presença ao lado dele. Ele não aceitou a separação, porque depois ele foi na minha casa. Eu disse, então está acabado. Já mandei a carta, agora tu veio aqui, de preferência tu não passa na preta da minha casa. Eu não te aceito. Nunca mais eu quero te ver. Se tu morrer, eu não quero no teu velório. Está acabado, está encerrado. E foi assim que aconteceu. Se eu fosse no velório, o povo ia me matar, porque ele foi para a televisão dizer que eu tinha fugido com as crianças. Eu fui para os Estados Unidos. E se eu tinha fugido com as crianças, tinha abandonado o lar. Mas que lar? O lar era meu, não era dele. Ele vivia com a esposa. Ele nunca morou comigo. Então, ele me botou contra o povo. Mery já vinha pensando há tempo na possibilidade de se afastar de Teixeirinha. Profissionalmente, formaram uma dupla de sucesso. Na vida pessoal, era um casal. Mais aos olhos do público, do que no coração de Mery. Deste relacionamento, nasceram dois filhos. Mas ela garante que os 22 anos que passou ao lado dele foram infelizes. Os traumas deste tempo, ela carrega até hoje. Mas o que Mery, Terezinha, guarda até agora? Tive dois filhos com ele, mas ele tinha a esposa dele. Ele viveu sempre ao lado da esposa. Claro que foi muito sofrido, já que a minha índole era casar de Véu e Grinalda, porque eu nunca tive namorado. O primeiro homem que eu conheci foi ele. Eu era uma menina e ele era um homem sábio, um homem vivido. Eu não sabia nem por onde é que nascia um filho. Então, ele abusou, abusou de mim. E depois, eu fui prisioneira. Existem mulheres que são prisioneiras. Foi uma coisa feita sem amor, né? Sem vontade. Mas nos tempos de hoje, a senhora diria que foi estuprada? Mas nos tempos de hoje, a senhora diria que foi estuprada? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por 22 anos? Por 22 anos, eu tive que aguentar no oço do peito. A coisa foi muito difícil. E ele era um homem que tinha esposa, vivia na casa dele, tinha eu e tinha mais mulheres. Ela afirma que só soube que Teixeirinha era casado depois de um ano de relacionamento. Na ocasião, quis romper com o cantor. Saiu no jornal que a esposa dele havia se queimado. Houve um estouro do botijão de gás na casa dele. E é ali que eu descobri, né? Inclusive, meu avô, ele era meu noivo. Meu avô ficou muito bravo com ele. Eu não conseguia pensar em mim. Eu sabia que ele me devia casamento. Então, se devia casamento, ele tinha que cumprir com a palavra dele. E no momento em que eu soube, então, começou a destruir tudo. Eu soube do envolvimento dele com a família dele. Foram 22 anos de parceria com um homem que se tornou um dos maiores fenômenos populares do cinema sul-americano regional. Juntos, fizeram 12 filmes que superaram um milhão e meio de espectadores. Do passado triste, ela traz as maiores alegrias da vida. Os dois filhos e o amor pela música que dura até hoje. Mary faz uma média de 10 shows por mês. Nas apresentações, mescla os sucessos que a consagraram com o repertório gospel. Artista que sonhava em ser freira aos 9 anos de idade, atualmente, de ser uma serva de Deus. Sou uma serva de Deus, não temo nenhum perigo. Sou uma cristã vigilante, em oração sempre digo. A carreira foi marcada como cantor e atriz. Quem via aquela menina, pensava que era feliz. Com uma flor no cabelo e um sorriso que marcava. Enquanto os lábios sorriam, a minha alma sangrava.